Quanto jegue rapaz, é jegue demais. Olha aí, olha aí, quanto jegue, quanto jegue rapaz, é jegue demais. Olha aí, olha aí, quanto jegue. É, jegue demais. Isso aí é tudo para ser abatido aí em Santa Quitéria, numa abatedura aí, ó. Vamos matar os bichinhos para levar para a China, onde é vendida a carne e o couro. O couro para fazer a flor de zíaco. Olha aí a Roma de jegue aí, ó. É jegue demais. Olha aí a Roma de jegue aí, ó. É jegue demais. Olha aí a Roma de jegue aí, ó. É jegue demais. Olha aí a Roma de jegue aí, ó. É jegue demais. A quantidade de jegue em Santa Quitéria, pessoal. Isso aí é Santa Quitéria, viu? Esses jegue aí, o destino deles... Isso aqui é em Santa Quitéria, pessoal. Olha aí, ó. Olha o leite de jumenta. Pense. Leite de jumenta é um excelente... Olha aí, ó. Olha o leite aí, ó. Tirando o leite aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.